Ai meu Deus, sem crédito. Fica ligado aqui. Oi Anitta, tudo bem? Ai que telefone é esse, garoto? É o telefone aqui da pensão, é... Eu tô ligando porque eu tô sem crédito. Deixa eu te falar uma coisa, encontrei um apartamento que você vai adorar. Ai que máximo, onde que é? É o seguinte, é num lugar maravilhoso, super charmoso, pode confiar, tá? É um lugar que vem assim, vem vários artistas, vem aquele... Deixa eu acertar o nome dele agora pra... Vem aquele... Como é que é o nome? Aquele... Ah, vem um monte de artista, é maravilhoso. Ah, entendi, é onde que é mesmo? É assim, depois do túnel rebolsa, você bate uma reta, vai indo. Mas vai muito mesmo, tá? É um lugar bem reservado. Ah, então não é perto da praia não. Perto da praia não é, né? Mas assim, aí tem laje, você pode botar a piscina, eu acho até mais VIP. Tô vendo que você adora morar aí, né? Eu adoro morar aqui, excelente.